Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? E hoje o Renan, o menino lá da vidraçaria, vai vir aqui colocar os vidros embaixo da pia E eu confesso pra vocês que eu não consegui nem dormir direito essa noite de ansiedade Porque eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar a cozinha, gente Porque eu acho que as donas de casa, o lugar que elas mais gostam de decorar é a cozinha Porque é o lugar que a gente mais fica, é a cozinha Então eu estou muito ansiosa, não dormi direito, a coisa diferente que o Marquinhos consegui dormir já era de manhã Porque eu não tava conseguindo dormir de madrugada E a gente agora tá preparando as coisas aqui, ó, pra poder tomar café Vamos colocar um pão de ontem aqui na sanduicheira Porque já são 9 horas da manhã e o Renan falou que vai vir 9 horas Então a gente vai tomar café aqui correndo pra deixar tudo organizadinho Pra não atrapalhar, né, ele aqui de fazer a instalação Ontem de noite eu já deixei tudo limpinho aqui na pia Ó, só tem essa leiteira, esse liquidificador que foi, que a gente usou pra fazer Qual é o nome do negócio que você fez? Ah, maracujá ao leite E essa vasilha aqui, que ontem de noite o Marquinhos fez camarão Aí sobrou camarão, ele comeu agora de manhã Então só falta mesmo limpar aquilo ali, eu vou limpar rapidinho, vou tomar café correndo Pra já esperar ele chegar pra fazer essa instalação Aí assim que ele chegar eu já começo a gravar aqui pra vocês O passo a passo dele instalando o armário baixo da pia Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo Então já deixa o seu like já aqui no comecinho do vídeo pra você não esquecer Você que não é inscrito te convida a se inscrever pra acompanhar o nosso dia a dia Pra acompanhar aí a obra da nossa casa Me segue também lá no Instagram, tá passando aqui pra vocês Então é isso gente, vamos pra mais um vlog O Renan acabou de chegar e já começou aqui a instalar Como a Bruna falou aí pra vocês mais cedo E a gente vai deixar aqui todos os contatos dele aqui Pra você que é do Rio, quer fazer orçamento Quer fazer suas janelas, porta de vidro A gente vai deixar todos os contatos dele aqui A gente vai deixar aqui Yeah, you've watched me break a thousand times Now I'm all alone Cause you never show You say you will But then you don't I just can't let you go Agora eles começaram aqui a montar a parte da porta Que aqui vai ter São ser duas portas de correr aqui Essa parte aqui da lavoulação vai ter um pedaço do vidro aqui E aqui em cima E essa parte daqui pra cá São duas portas de correr Vim aqui mostrar pra vocês o resultado O Renan foi embora Já tem mais ou menos uma hora Acabou bem tarde E vim aqui mostrar pra vocês Ainda não limpamos a cozinha Não pode mexer no vidro hoje Não pode limpar hoje Então a gente só vai poder limpar tudo Só amanhã Ó, como ficou E eu gostei muito Nossa, que diferença que deu na cozinha Eu vejo a hora de tirar esses papeizinhos Que fica no vidro Limpar o vidro Limpar aqui a cozinha também Dar uma faxina Colocar tudo bonitinho no lugar Aí aqui nessa parte aqui Que é uma Uma parede, né Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Aqui não é vidro, tá? O Marquinhos colocou papel contact Que sobrou aqui do cantinho do café E colocou aqui Pra tampar A parte da cerâmica branca A gente gostou da ideia Foi até o Renan que deu essa ideia De a gente colocar É papel contact Na cerâmica branca Aí o que a gente vai fazer? A gente só colocou esse daí Pra fazer um teste Porque esse aí foi a sobra Do cantinho do café Então a gente só colocou Pra fazer um teste A gente vai comprar um pedaço Depois Que é baratinho E vamos colocar aqui certinho, ó O papel contact aqui Oi, gente Dia seguinte Ontem não deu pra vir aqui Limpar a cozinha E gravar pra vocês Porque na parte da manhã A gente tava ajeitando Estelhados ali da lavanderia E quando foi na hora do almoço Deu uma ventania É, arrancou nossas telhas Até gravei pra vocês E eu ia vir aqui na parte da tarde Pra poder faxinar A cozinha, né E gravar pra vocês Limpando Mostrando o resultado final Como ficou a cozinha Com o armário E com tudo limpinho Mas eu fiquei muito nervosa Por conta do susto Que a gente levou E eu não consegui Vim aqui na parte da tarde Limpar a cozinha Então hoje já é outro dia De manhã E agora que eu vou começar A faxinar aqui a cozinha Vou mostrar pra vocês Como tá Tá bem sujinha Então vamos limpar tudo Vamos tirar essas fitas Que tá aqui Limpar o vidro Tirar os plásticos do forno Limpar o fogão O sugar Vou lavar também Essa cortina aqui Porque tá bem poeirada Como o Marquinho usou A maquita Pra cortar aqui Então levanta Uma poeira danada Então vou limpar a cortina Vou pedir o Marquinho também Pra passar o iberê aqui Já pra poder Ficar aqui Pretinho Bonitinho Então vamos começar aqui A faxinar essa cozinha Porque tá precisando Olha pra cá A bagunça que tá isso aqui gente O Marquinho tava aqui Mexendo no iberê Pra colocar ali E não vai dar pra colocar Porque ele está duro Endureceu A gente contando Que tinha um negócio Mas não tem Mas tá bom Essa semana o Marquinho compra E coloca E tinha bastante coisa Endureceu tudo Tá duro duro Igual uma pedra Igual uma pedra Não vai ser hoje Que a gente vai colocar o iberê ali Mas vai ser hoje Que a gente vai fazer Essa faxina Que não tem mais como correr Não tem que ter água Nem que a gente lava seco Mas vai ter que lavar Essa cozinha hoje A gente tá limpando aqui A parte da pia e do vidro É o silicone que eles passam Pra poder vedar e colar Então quando seco Fica uns agarrado na pedra Uns agarrado no vidro Então a gente tá tirando Mas passou na mão Mesmo Tá saindo Música 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 e aí e aí e aí marquinhos termina de tirar os silicone já tirei uma boa parte de agora está tirando aqui eu já vou ir lavando as vasilhas de mantimento tirei todos os mantimentos que estava dentro vou lavar elas que está precisando está bem sujinha aí vou tirando tudo aqui do balcão e lavando E aí Terminei aqui de limpar o fogão Agora o Marquinhos tá limpando aqui a coifa E eu sempre limpo essa coifa com cife Ele deixa a gordura bem molinha E essa coifa fica muito engordurada Porque como a gente coloca as coisas ali no fogão Espirra, né? Sempre espirra em cima da coifa Então com cife fica bem limpinho Aí o Marquinhos tá aqui limpando Ainda bem que o Marquinhos me ajuda aqui na faxina Então vai ser mais rápido Ainda bem que o Marquinhos me ajuda aqui O sugar já está limpo Agora a gente vai partir pra pior parte que é as paredes E nas paredes eu vou usar o cloro Com detergente de coco Aí a gente vai esfregando todas as paredes E depois a gente vai tirar É a espuma, né? Com o mop Pra não precisar tacar muita água aqui na cozinha Então vamos começar esfregando, Marquinhos Que é a pior parte E a gente faz uma bagunça danada Pra fazer faxina Tirei tudo dali de baixo Pera aí, vida Tirei essa bagunça que tava ali Aí coloquei aqui em cima Olha só a bagunça que tá aqui Olha Faxina é ruim por isso A gente bagunça pra depois Organizar Olha aqui o balcão Tudo que tava ali jogado Eu coloquei tudo aqui no balcão Que depois a gente só vem passando o pano E colocando no lugar Eu coloquei tudo aqui no balcão E aí O que é tudo aqui no balcão E aí A gente vai смотреть Eu acho o novo Agora Só κα Marca E aí Eu Tchau. Aqui o vidro, o Marquinho vai passar um pano só úmido mesmo, um paninho que não solta pelo. Como a gente não comprou ainda nenhum produto pra poder limpar o vidro, eu vi que vocês deixaram aqui várias dicas de produtos, né, misturinhas pra poder limpar o vidro. Vi que muita gente usa álcool, vi que muita gente usa vinagre, vi que muita gente usa detergente de coco. A única coisa que eu tenho é detergente de coco. Aí ele vai passar um pouquinho só de detergente de coco no pano, vai passar aqui em todo o vidro. E depois vai passar um pano seco. Tchau. 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 aqui de limpar a cozinha, eu vim aqui mostrar pra vocês o resultado final, com tudo limpinho, tudo no lugar e eu estou apaixonada pela cozinha, ainda falta a gente fazer alguns ajustes, falta colocar algumas coisas, mas eu já estou amando do jeito que está, aqui vocês já conhecem bem né, esse pedaço aqui do balcão, porque aqui nada mudou, olha, eu estou em love com essa cozinha, vou vir pra cá pra mostrar de outro ângulo, Marquinhos ligou o forno pra poder testar, por isso que está com a luz acesa, pra cá ficou assim, tudo limpinho, tudo no lugar bonitinho, e o forno acende a luz lá dentro, enquanto ele está ligado, fica uma luz acesa, pra cá ficou assim, essa leiteira está aqui que eu fiz café com leite, pra cá assim, aqui embaixo, lavamos a cortina também, ficou bem limpinha, e eu amei gente, amei, amei o resultado, amei tudo limpinho, e aqui, nessa parte aqui, o Marquinho, essa semana vai finalizar isso aqui, a gente vai ver se consegue achar em outras lojas o papel contact, é, dessa cor aqui, a gente não achou ainda o papel contact, igual essa parte aqui do armário, dessa parte aqui de baixo a gente já achou, só não achamos ainda a parte de cima, que a gente vai colocar aqui né, pra ficar da mesma cor do armário, e o Marquinho vai colocar uma portinha aqui, da mesma cor da porta do armário, pra dar tipo continuidade né, ao armário, então vai ficar bem legal, e aqui nesse espaço aqui, a gente quer colocar um filtro de água, então vai ficar um espaço bem legal, então o que falta mudar aqui na cozinha é isso né, terminar de jeito essa parte aqui, a gente vai colocar também umas prateleiras aqui ó, em L, pra colocar alguma decoraçãozinha, e falta também comprar um joguinho de tapete bonitinho aqui, pra cozinha, a princípio eu acho que só falta mesmo isso, e depois mais pra frente, comprar um aparador pro cantinho do café, mas isso aí vai ser bem mais pra frente, é do jeitinho que ficou aqui o cantinho do café, eu amei, então vai ficar um bom tempo assim, eu amei de verdade, a cozinha ficou perfeita, vou vir aqui pra parte da sala, pra dar pra ver um ângulo mais aberto, e aqui da sala a gente tem a visão assim, da cozinha, ó, ficou muito bonito, e eu vou terminar esse vídeo por aqui, com esse rosto todo suado, com o cabelo assim, todo pra cima, cansada, porque deu trabalho faxinar essa cozinha, tava precisando, tava muito suja, e eu espero que vocês tenham gostado do resultado aqui da cozinha, eu amei, eu tô apaixonada, é, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, é, a cozinha é o lugar que eu mais amo aqui na casa, e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por cada detalhe aqui da cozinha, é, não tenho nem palavras pra agradecer a Deus, e agradecer a vocês também, que nos acompanham, que tá aqui, que assistem os vídeos, que deixam os likes, vocês também fazem parte disso tudo que tá acontecendo na minha vida, eu só tenho a agradecer a vocês, eu espero que vocês tenham gostado, então não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, e você que tá chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, tá passando aqui pra vocês, então é isso, gente, tchau, tchau, beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo, que agora eu vou tomar um banho que eu estou precisando. Tchau, 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 tchau.